Olá, graça e paz, tudo bem? Nós temos vivido um tempo muito precioso aqui em nossa igreja e você já deve ter ouvido, deve ter visto a gente falar sobre o nosso elevador Eu quero te apresentar essa obra que está acontecendo Então, aqui atrás, se você perceber, nós temos a estrutura dele que está praticamente pronta Você compara, se você ver aqui, a gente está em obras, né? Você está vendo que estamos em obras, temos ainda algumas coisas a serem colocadas Mas, nós estamos prestes a inaugurar Eu vou terminar aqui agora e vou levar o vídeo lá para cima para você ver como será lá em cima Mas, de qualquer forma, eu te peço que você continue a interceder e continue a fazer parte dessa obra Vamos lá para cima para você ver como é que vai ficar lá em cima? Volto já! Estamos aqui na parte de cima, então, do templo, aqui você está vendo nosso salão de culto E aqui atrás de mim, então, está a porta da saída do elevador Por onde o elevador vai sair a porta dele, que você está vendo E essa vai ser a saída direto para o templo Então, eu quero fazer um convite a você Você que já tem participado, você que já tem contribuído Permaneça fazendo, permaneça contribuindo Nós precisamos concluir, está muito próximo de concluir essa nossa obra E se você ainda não faz parte disso Vai estar na tela aí a conta da igreja Para que você, então, faça, possa fazer uma transferência O que a tesouraria está pedindo? Se você for fazer transferência bancária Coloque 20 centavos no final da transferência da sua oferta Para que a tesouraria identifique E assim, então, esse dinheiro seja revertido para a conclusão dessa obra Participe, esteja orando por isso Estamos muito próximos de concluir E a gente já quer agradecer a Deus pela sua vida Pela sua dedicação Pela sua mordomia Deus te abençoe Até logo Tchau, tchau Tchau